A CIDADE NO BRASIL 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 Então, muitas vezes você faz umas músicas e aprende-se. Mas essas músicas têm vida própria e a gente não se lembra nem de onde vengono. Então, essa música eu lhe aprendi por um coro, um coro spontaneo de aqueles que se encontravam na noite, depois de um carnaval. Eles eram todos homens e cantaram essa canção. Eu era muito jovem e me piava muito. E infatti, eu cantava uma vez um duo com outra cantante que se chamava Donata Pinti. E com eles fazíamos sempre esse peço. Esse peço é um brano que representa todos os que trabalhavam, trabalhavam nas minérias, trabalhavam como abracciantes e se moviam. Toda essa gente que se movia, nós pensamos que a gente... Só hoje eu faço pendolaria, mas eram pendolaria a ios. A gente foi chamada a Leggera ou a Leggera. A gente foi chamada a Leggera. A gente foi chamada a Leggera. Oh, que maravilha, não vado a lavorar E o martes e depois, no dia seguinte Não, não me sento de andar a lavorar E o martes e depois, no dia seguinte Não, não me sento de andar a lavorar E o martes e depois, no dia seguinte Não, não me sento de andar a lavorar E o martes e depois, no dia seguinte Não, não me sento de andar a lavorar E o martes e depois, no dia seguinte Governo não permite que eu vado a lavorar E o martes e depois, no dia seguinte Governo não permite que eu vado a lavorar E o martes e depois, no dia seguinte Não, não me sento de andar a lavorar E o martes e depois, no dia seguinte Eu que sou teatronico, não vado a lavora E sabato, depois, no último dia Oh, que bom dia, não vado a lavora E sabato, depois, no último dia Oh, que bom dia, não vado a lavora Se arriva la domenica, mi siedo so fortuna E aspetta il padrone, che mi venga a pagar E arriva il padrone, tutto arrabiato Tutto scelerato, va via di qua Ma il son della leggera, e poco me l'importa Vada a scostia, la fabbrica e il padrone E son della leggera, e poco me l'importa Vada a scostia, la fabbrica e il padrone Dovete sapere che abbiamo nel bolognese Una santa misteriosa Santa Viola, secondo voi esiste? Eh, non è esattamente così Non è altro che la trasformazione Della rappresentazione della primavera Che per noi è diventata una santa Questa canzone, che è una canzone molto antica La canzone della violina Addirittura c'è Giulio Cesare Corsi Che ne ha fatto una cosa nel 600 Questa è la versione che si cantava nella Vada del Leno E' l'incontro tra una giovane franciulla La primavera e un vecchio livello 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 E não vai te la pesca, oi vecchio firma, e não vai te la pesca.